Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o SESC Onet no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no Profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no SESC Go.net, tô com 300 dólares. E, manos, hoje tô aqui trazendo mais um vídeo testando caixas e hoje a caixinha que a gente vai estar testando é uma caixinha que eu nunca testei aqui. Operação Wildfire Case, beleza? Ela é a caixinha das boas e tem Full Injector com Michel Dragon e muitas outras skins sem muita enrolação, bora lá. Lembrando, passou no começo do vídeo aí sobre o código amigo aí pra quem quiser depositar e ganhar o brindezão, mas o bônus bem top aí, cara. Corram lá. Mano, se a gente pegasse uma faca, tipo, mano, do céu, pegasse uma boa de começo aí, seria estouro, hein, velho? Ó, começou, tá, começou não pagando. Essa caixa, ela é bem antiga no CS, cara. Eu acho que ela deve estar uns 5, 8 reais em Mestim. Então tem bastante skin cara nela, só que também tem uns cocô aqui, velho. Tem umas skins bem ruinzinha. 1,84. Essa é a skin Lapse Gator bem cara. Block Viar baratinha, mais bonita. Pretória é uma das duas mais bonita. A Kumis, agora da Elite Build pra frente, é Profit. Seria muito legal se a gente tirasse uma facinha na caixa de 2 dólares, hein, guys? Vou falar pra vocês. 22, 25. Vamos abrir 4 agora. Manos. Bowie Urban Masked. Bowie Casey Harned. Sem dúvida que eu queria que era o Slough ou a Casey Harned. A Knight, mais ou menos, que vale uns 100 dólares. Lapse Gator. 1,11, 1,11. Ah, nossa, isso daqui não é tão caro, não. 15,15, mais 4. Pra quem não sabe, a série Testando Caixa se baseia no seguinte. Vocês pedem uma caixa, vocês comentam nos vídeos aí. Ou uma caixa que eu escolho, né? E eu pego um valor, exemplo, 300 dólares nesse vídeo. E eu abro todo esse valor dessa caixa. Pra gente ver se vai dar Profit ou não. Que é um teste bruto. Pra ver se a caixa realmente tá dando bom. Claro que tem variantes. Tem questão de sorte. Eu tive sorte ali na hora, tipo, de engalpar. Tem dia que eu tô azarado. Tem dia que eu tô com sorte. O site, além de ser um site de aposta, você tem que ter cabeça pra saber abrir. Pra fazer a tática certinho. Claro que isso depende da sorte também. Então, é... varia. Vamos ver aqui, guys. Mano, uma nova Hyperbist seria legal, mano. Uma Full Injector nem se fala. Eu quero pelo menos tirar uma skin vermelha nessa abertura aqui. Até agora, só a cocô. Uma Akumichu Dragon. Uma Elite Build a gente tirou. Para na boa aí, para na boa aí. Ó, veio a nova. Quanto será que ela veio? A Hyperbist veio 3 dólares. Bem baratinha. Tá. Até agora, por enquanto, tá tendo mais prejuízo do que Profit. Só teve Elite Build bem carinha até agora. O que vem agora? Mais uma novinha. Uma Valance. 6x32, mais 4. 3x51. É, ruim por enquanto. Turtlacssgo.net. Triumvirate, 11 dólares. Mais 4, essa daqui. Não. É, guys. Por enquanto, por enquanto, essa caixinha tá saindo bem ruim. Ela... De vez em quando tá vindo uma skinzinha que tá pagando, só que tem muita skin barata. Então, por enquanto, essa caixinha tá saindo bem ruim, velho. 4x49. 3x38. 1x34? Vamos ver. 1x54. 8. Opa! Veio uma skin vermelha. T-Beta 8 star. Eu acho que já tinha pegado uma dessa, pela verdade, velho. 8. Só que ela veio 8 dolinhas. Nossa, essa daí podia ser mais cara, eu vou falar pra vocês, hein, mano. Uma skinzinha barata, velho. Eu tô... Mano, eu tô na esperança de pegar uma faca até o final do vídeo. E uma... O... O que é de Harned? O Hrlauter. Ele é top. Vamos ver. Vamos ver. Eita, essa daqui se deu mal, hein. 3x50 Sempire. É, mano. Você pode ver. Tem... Você tá tomando por aí de 3 a 2 dólares. Quanto é abertura, velho. Não tá legal essa caixa. Não tá legal, não. E Battlestar. 10 dólares. 4,37. Tamo chegando nos últimos 100 dólares, cara. Vai... Não, estamos com uns 300 ali. Então, mais ou menos aí, vamos dizer que foi... Cara, foi mais de 100 caixas abertas, pra falar a verdade. Mais de 100 caixas. Ela é 2 olhinhos. 100 daria 220. Mais 130 caixas abertas. E vamos ver o que vai ser no final. Essa pretória é muito linda, cara. Isso aqui é bem baratinha. Outra Battlestar. Cara, não veio uma Funjector, velho. Aí tá trollando. Vamos ver uma com o Micho. Uma com o Injector. Nenhuma faca. Casey Harnett ficou do lado várias vezes. 3 dolinhos. Que isso. Vamos abrir algumas... Mano, vamos terminar abrindo rápido daqui agora. Opa, nova. Vai que vem uma facinha. Vamos ver. Empire, não. O que que vem? O que que vem? Bora, 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 bora. Vem pra gente essa boa aí, cara. Lembrando que essa caixa precisa de um inscrito, tá? Se você quiser que testa alguma caixa, comente aí. Lembrando que esse vídeo também tem um código escondido de 3 dolinhos. Então é só o primeiro que achar aí, mano. Já ganha esse código bem top. Só colocar aqui na recarga. E aí lembrando que é só o primeiro e o código tá bem escondido, tá? Tá sendo bem difícil porque senão... O primeiro acha, vai lá, comenta que achou. E o pessoal já decide procurar aí. Às vezes o cara nem achou, entendeu? Tá, mano. Tá dando bem ruim, Guest. A gente perdeu uma grana boa aqui, hein, velho. Falar que a gente perdeu uns 80 dólares nessa caixa. E, manos, pra finalizar... Falta 12 dólares. 4, deu ruim. 3, ruim. 2, ruim. Manos, o que é isso? O cara tirou uma boi e lauter na Bitcoin. A Bitcoin tá quantos? Ah, 18 dólares. Beleza, manos. Basicamente é isso. Tivemos um prejuízo de 80 dólares nessa caixinha horrível. Não deu bom. Fazer o que, né, velho? Não vale a pena abrir essa caixa da Wagefire aqui na SESGONET. Tem outras caixas bem melhores. É isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. Até a próxima. E foi. Corram, utilizem o código amiga aí. Faz o formulário pra ganhar o brinde. Lembra limitado. Pode usar quantas vezes quiser. Então é isso. Valeu. Deixa o like. Se inscreva aí se gostou do vídeo.